Vamos por aqui mais uma vez, né, mais uma vez? Vamos por aqui mais uma vez. Vai cantar aí, é para cantar. Vai cantar, bora. É, meu filho, vai cantar, neguinho, vai cantar. É, tá chegando já a reta final, tá chegando. Tá chegando a reta final já, tá ganado, não acaba. É isso aí, garoto. Vamos juntinho por aqui nós dois. Nós dois. Deixa o peito e bate, vai. Bora filho meu. Valeu galera. Estamos por aqui, viu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.